Música Oi amiguinhos, hoje eu vim fazer um vídeo fazendo batata recheba Batata recheba Batata recheba Vamos fazer uma pipaca doce que não tem caroço, nem casquinha Pipaca doce que não tem caroço, nem casquinha Pipaca doce que não tem caroço, nem casquinha E faça doce Que não tem calor Nem casquinha Nem casquinha